E não foi dessa vez que o amor venceu Eu nunca imaginei chamar você de ex Espere um pouco aí, que nunca terminou Tomou umas e outras e depois quer voltar Mas quem são eles pra me criticar? Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Mas nem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Nem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Não foi dessa vez que o amor venceu Eu nunca imaginei chamar você de ex Espere um pouco aí, que nunca terminou Tomou umas e outras e depois quer voltar Mas quem são eles pra me criticar? Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar, beber eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Mas nem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Nem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, mochado Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chore Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na vagaceira, mas tô só bagaço Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô aqui chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô aqui chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Rochando Rochando Coisas pós-pós-pós-tardes Ele não tá não Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Você é linda Você é linda Não merece ser traída Merece ser cuidada Olha eu aqui pra te fazer feliz Não vou errar, como fez aquele seu ex Ele não te merece Eu vou te amar Como nunca eu amei ninguém Em mim cê pode confiar Tô olhando teus histórias E em todas as postagens Ele não tá não Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Eu vou te amar Como nunca amei ninguém Em mim cê pode confiar Eu vou te amar Tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô com saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone tal que eu penso que é você Pois vejo que é engano eu não vou atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse motão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse motão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais J.S. Produções e eventos, tamo junto Do parceiro Kiki Bank Produções e eventos Estourado, tamo junto